O Senado Federal, em Brasília, no Distrito Federal, anuncia a abertura das inscrições para cinco concursos públicos, destinados a formar cadastro reserva e preencher 22 vagas dos cargos de analista legislativo, advogado, consultor legislativo e técnico legislativo. Os interessados nos respectivos editais, devem realizar as inscrições dentro do período de 23 de agosto de 2022 até o dia 21 de setembro de 2022 pelo site do FGV, sendo cobrada taxa no valor de R$ 55,00 a R$ 94,00. O prazo de validade dos dois concursos são de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.